Eu sou de um Estado, tanto quanto distante do Estado de V. Exª, mas eu quero aqui não trazer nenhuma solidariedade, mas a voz da indignação. Indignação de um brasileiro que, mesmo à distância, conhece o trabalho de V. Exª em Minas Gerais e no Brasil. A V. Exª que, ao lado do senador e governador Aécio Neves, fez naquele Estado um modelo de gestão referência para o Brasil inteiro. Eu tenho uma irmã que mora no Estado de Minas Gerais. Então, eu estou lá sempre. Passei esse período de Carnaval lá. Sou testemunho do trabalho que V. Exª, em particular, V. Exª que foi governador por último, tem naquele Estado. Sou testemunho disso. E eu fiquei, assim, perplexo ao saber que uma pessoa, um ex-policial, ele disse que entregou um valor vultuoso nas mãos de uma pessoa que ele não lembra quem é. E aí, depois do resultado da eleição, essa pessoa disse que talvez seja a V. Exª. E, por essa razão, V. Exª está numa lista de pessoas investigadas. Eu acho isso muito sério, porque, dentre tantos, V. Exª é o único que não está lá por conta de uma delação. Então, eu considero uma temeridade o nome de V. Exª naquela relação. Mas, absoluta confiança que eu e esse Senado demonstra a V. Exª. Então, fique tranquilo. Eu sei que isso incomoda muito, sobretudo as pessoas de bem. Mas, fique tranquilo que V. Exª tem mais ainda em nós a confiança. Obrigado.